Oi gente, aqui é a enfermeira Denise e a pergunta de hoje é como preparar a mama durante a gestação para o aleitamento? Até alguns anos atrás, muitas pessoas orientavam a pegar bucha vegetal e esfregar na mama, esfregar no mamilo, na auréola, para poder criar calos, vamos dizer assim, para poder fazer com que a pele dessa região ficasse mais resistente para não criar fissuras. Isso caiu por terra faz algum tempo, o que hoje em dia a gente orienta é que você tome banho de sol na mama por pelo menos 10 minutos por dia, lembrando, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Lembra, passa protetor solar na mama, tá? Para não ter a formação de manchas e deixa a auréola e o mamilo tomando banhozinho de sol, mas não por muito tempo, lembrando, 10 minutos por dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.